E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de entrega com vocês o vídeo falando sobre o Multiverso TT. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Todo mundo sabe que o Multiverso é enorme. A dependência da mídia, essa coleção de realidades alternativas pode variar de incontáveis e até infinitos mundos. Na Marvel, DC, Ben 10 e Aminoverso sabemos que há infinitas dimensões. No vídeo de hoje vamos explorar um outro verso, uma outra franquia, que já apareceu aqui no canal em um dos vídeos. Hoje vamos nos aprofundar e entender como funciona o Multiverso TT, um multiverso de super-heróis que nasceu no fandom de Ben 10 do Twitter. O Multiverso TT, abreviado como MTT e antes chamado de Multiverso do Twitter, é uma comunidade que, como dissemos, surgiu inicialmente no fandom de Ben 10 do Twitter, cuja conta da Peco é essa aqui. Na medida que a série acabou com o Alien Extinction, o fandom se adaptou incorporando elementos de outras franquias e até criando conceitos novos para se manter atualizado. Atualmente o fandom é mais ativo no Discord, mas também é uma atividade relativamente legal no Twitter, no YouTube, no caso no canal do Capeco, onde os filmes são postados e é claro, na week da comunidade, onde as informações e histórias são armazenadas. Mas, peraí, filmes? Que filmes são esses? Bem, basicamente a comunidade foca em escrever histórias, histórias de origem, de personagens, histórias de aventuras, de busca pela paz interdimensional, por artefatos poderosos, enfim. As histórias não são necessariamente roleplay. Na maioria das vezes o criador do personagem autoriza um amigo a fazer uma história canônica com o seu personagem e a história é escrita como se fosse um livro mesmo. Mas também há roleplays, a maioria delas usando um sistema de RPG de mesa de Dungeons & Dragons. Os filmes, portanto, são vídeo estilo audiobook, texto na tela com um desenho no fundo representando a cena, então a música toca enquanto o texto é lido, facilitando a experiência para quem quiser assistir a história. Todos os filmes representam mega-eventos e histórias grandiosas em que quase todos os personagens da defesa cósmica, um grupo de heróis que comentaremos mais tarde, se juntam para combater as maiores ameaças a todo o multiverso. Há três mega-eventos principais lançados, o Bad Peco Contra-Ataca, Guerra Sombria e O Fim de Tudo. Um quarto mega-evento está em produção nesse momento, a Crise do Multiverso TT, e será lançado em alguns meses no canal do Capeco. Isto posto, vamos entender a história desse multiverso. Cosmologia. No multiverso TT, o agrupado de absolutamente tudo que um ser metapotente, um ser que pode fazer todo o possível, mas não necessariamente tem onipresença ou onisciência, pode acessar, chama-se de metaverso. O metaverso também pode ser definido como a junção de extraverso, a parte de um verso que está fora de tudo, até da lógica. Com o omniverso, todos os universos e linhas do tempo, e hiperverso, o espaço entre os universos. Em soma, o metaverso é o espaço em que a franquia se situa. Multiverso é qualquer agrupamento de um ou mais universos. E multiverso TT é o multiverso em que se situa a larga maioria das histórias da franquia. O multiverso TT foi criado por uma entidade chamada Capeco Above All. Ao criá-lo, ele gerou forças e elementos que se balanceiam, preencher a existência. Do elemento cristal até a força anulação, a dezenas de componentes que energizam a magia do multiverso TT. Uma força tem sempre uma força oposta a ela, com a força vida, tem a força oposta, a morte. Já um elemento não tem nada de oposto para completá-lo, como a água não é necessariamente oposta ao fogo. Ao criar o multiverso TT, o Capeco Above All também criou deuses, que poderiam ter sucessores para balancear a estrutura cósmica. Esses deuses serão importantes futuramente na história. Como funciona o Capital Tricks e os seus Supremos? O Capital Tricks é, em resumo, o Omnitrix do Capeco Prime, um dos membros da defesa cósmica. Como o Super Omnitrix, o Capital Tricks também tem Supremos e tem Outras Supremos. No entanto, o funcionamento deles aqui é diferente dos Supremos do Omnitrix. Ao invés de serem bilhões de vezes mais fortes que a força base, os Ultra Supremos são nove vezes mais fortes que a forma base. Isso porque cada evolução do Capital Tricks torna o Omnitrix três vezes mais forte. Como o Ultra Supremo evolui duas vezes, então três ao quadrado, que dá nove. Dessa forma, os Ultra Supremos, ou Funk Supremos, seriam 27 vezes mais fortes, três elevado ao cubo, e assim por diante. Na série, é dito que o Omnitrix do Supremo é dez vezes mais forte que a forma base. Portanto, os Supremos funcionam de maneira diferente no Multiverso TT. Aliens Novos O Capital Tricks de Capeco Prime inclui literalmente infinitas amostras genéticas. Isso porque o dispositivo é metapotente. Isso mesmo. O Capital Tricks pode fazer o impossível, inclusive manipular a realidade. O problema é que o Capital Tricks só pode fazer coisas tão avançadas assim em nível de controle mestre e avançadíssimo. Sim, o Capital Tricks tem várias camadas de controle mestre. Então, nos níveis de controle mestre que são compreensíveis a mentes mortais, nem todas as amostras estão disponíveis. Dos áreas que surgiram no Multiverso TT, se destacam alguns, e vamos conhecê-los a seguir. Copyright É a amostra genética da espécie metáfase no Capital Tricks. Um dos metáfases mais proeminentes é o Duplique, que é membro da defesa cósmica. A espécie tem a capacidade de, ao toque, criar clones com os poderes da espécie que foi tocada. Ele funciona assim. O metáfase toca, por exemplo, um pironito. A partir disso, ele se divide e cria um clone com o poder do pironito. No entanto, o metáfase original não ganha os poderes da espécie. Como o Nalien, é a amostra genética da espécie de Suxiulai Hanna. O Como o Nalien, ele consegue esticar a parte do seu corpo, inflar os membros pra aumentar a força. E se atingido com um projeto na mão, ele consegue absorver o poder de quem disparou o tiro. Os próximos áreas apareceram pela primeira vez em uma história de uma das dimensões do multiverso TT, que está disponível no Outpad. A história se chama Lash Ion, e está disponível no Outpad. Fosforia Esta forma alienígena pode comunicar-se a partir do fogo, além de possuir pirocinese e conseguir criar portais de fogo. O Fúngica, assim como o Enormossaro, ele consegue manipular o seu próprio tamanho. Ele consegue expandir apenas os membros. Ele tem resistência aprimorada, além de super-força. O Batiida é uma forma que pode drenar energia. Ele pode absorver as vozes de pessoas, deixando-os praticamente mudas. Pode manipular vozes, tem visão noturna. Exoesqueleto pode voar e tem audição aprimorada. O Espectral é um alienígena que pode manipular a energia espectral, tipo de almas, para criar armaduras e braços de energia espiritual. Além disso, essa forma pode levitar, tem super-força, consegue exorcizar na base do soco e pode fazer projeção astral. O Sombra é um alien que tem os poderes de necrocinese e umbracinese. Esse alien pode manipular vários elementos e forças do multiverso TT, sendo uma das transformações mais poderosas. Personagens. Vamos agora comentar rapidamente vários personagens do multiverso TT, aprofundando-se em alguns. O Capeco Prime é um mega empresário quinquilionário, portador do Capital Tricks, que financia grandes espaços dos empreendimentos da defesa cósmica. O Midas 2 é o fundador da defesa cósmica. Esse poderoso demônio tem umbrocinese e fica mais forte quando sente fortes emoções, chegando a conseguir manipular a realidade quando está muito sentimental. O Primono é um necrofrigiano ultra-supremo, ele tem poder de fogo solar e fica mais forte quanto mais próximo do meio-dia o horário for. Ele também tem formas especiais que o tornam mais poderoso. Pede. Um guerreiro interdimensional com uma espada que pode se transformar em basicamente qualquer arma. Pede. Integrou a defesa cósmica e já ajudou o Friorento na missão que comentaremos a seguir. O Friorento é um necrofrigiano mercenário, também ultra-supremo, com poderes demoníacos. O Friorento é um dos indivíduos mais letais do multiverso, sendo contratado pelos poderosos para completar missões sempre que a situação requer uma ajuda ilegal. O Friorento foi contratado certa vez para recuperar junto com o Pede, para recuperar o Bloco da Unidade, um poderosíssimo artefato com poderes de manipulação espacial, que fora sido roubado por outro multiverso. O artefato foi recuperado e o Friorento foi perdoado pela Cidadela, a maior cidade do multiverso TT, soltando-se uma espécie de herói polêmico. O Friorento é uma pessoa extremamente agressiva, fechada e rabugenta também. No entanto, isso é mais a maneira como ele se expressa do que um verdadeiro ódio que ele tem pelos aliados. No final do dia, o Friorento é alguém disposto a dar a vida pela segurança multiversal. E na medida do possível, para um mercenário, é alguém virtuoso. Durante um dos maiores conflitos envolvendo a defesa cósmica, chamado de Guerra Sombria, o Friorento acabou falecendo, sacrificando-se para destruir parte do poder do escritor. No entanto, ele é revivido pelos seus amigos posteriormente, juntando-se em uma última aventura para salvar Aquilmes, o planeta natal dos necrofrigianos. E então ele se aposenta. Celtron Ink, uma necrofrigiana com poderes de manipulação de tintas mágicas. Basicamente, ela pode lançar substâncias nos inimigos que, ao contato, solidificam e deixam de ser tintas, tornando-se gelo, correntes, ácido e muitos mais. Celtron Ink é uma guardiã criada para proteger o cosmos de várias maneiras, e veio existir por interferência indireta dos chamados seres superiores, que são a representação dos roteiristas na história. Super Sam, um projeto de super soldado do governo americano na Primeira Guerra Mundial. O Super Sam tem mais de 100 anos e tem a maior força física na forma base de toda a defesa cósmica, chegando a conseguir destruir uma estrela maior que o Sol com um soco. Hector Ney 20, um antigo imperador de uma monarquia que incluía diversas espécies no universo B-10. Hector é um ex-monarca Hector Nurita com poderes de nanotecnologia embutido, para além das habilidades naturais da espécie fantasmagórica. Celtron Prime Uma necrofrigiana freira na religião dos sapiens celestiais, Celtron acredita piamente no poder da amizade, valoriza aqueles que são próximos dela, Mas infelizmente acabou eventualmente sendo corrompida por uma substância chamada Void, ou vazio, depois da Guerra Sombria. Celtron pertence a uma subespécie dos necrofrigianos que possuem dimorfismo sexual, apresentando portanto uma aparência feminina. Beck Prime Ele é um Pisces Volan. O Beck é extremamente forte, mesmo para os padrões da espécie. Ele consegue ficar dias fora d'água graças ao seu respirador e possui uma entidade dentro dele, o que concede atributos aumentados. Criocinés, magia, possessão de criaturas e criação de chicotes de um material negro que serve para locomoção e ataque. Piteremo Mago supremo da defesa cósmica. O Peter controla absolutamente todo tipo de magia dos 21 elementos e 8 forças. Sua especialidade é a magia da ordem, que controla os aspectos da física na realidade. Assim, matéria, energia, espaço e tempo estão sob o seu comando. O nome verdadeiro de Peter é Denok. E ele tem mais de 2 mil anos, atuando como um guardião do multiverso há séculos. Beck Zero Um Pisces Volan que usa a armadura medieval. O Beck Zero é o atual deus da ordem e, portanto, com experiência e treino suficiente, pode manipular a própria estrutura física dos tecidos dos universos. No que se trata do universo tangível e concreto, o Beck Zero é o deus que tem mais potencial de criar e construir algo poderoso. Poder incomensurável à parte. O Beck é uma pessoa extremamente brincalhona e até irresponsável em determinados momentos. Foi só com o Ando sendo deus da ordem que sua personalidade caótica, o que é um paradoxo para um deus da ordem, foi domada e ele se tornou bem mais sério. Capeco Error Um experimento baseado na manipulação do espaço-tempo, Capeco Error foi destruído e o seu corpo deu origem ao bloco da unidade. O artefato não é extraversal mais poderoso que se conhece no multiverso TT. Capeco 1992 Um cavaleiro espacial. O Capeco 1992 é uma pessoa extremamente exagerada e animada, enxergando tudo como a batalha definitiva pelo destino do balanço cósmico. Ele possui todo tipo de armas radicais, desde pistolas de pirata a lasers, guitarras mágicas e até espadas de energia, tornando de longe um dos personagens mais irados dessa ficção. Apesar disso, ele pode ser um pouco maluquinho chegando a ouvir voz em determinados momentos. O Badpeco 3 é um humano com a capacidade de absorver poderes infinitamente. O Badpeco 3 é uma versão alternativa do Capeco Prime que sofreu muito e acabou enlouquecendo. Com isso, ele busca absorver a energia do bloco da unidade e outros artefatos do bunker da cidadela para conseguir o poder necessário para piorar a realidade. Aumentando a miséria, diminuindo a quantidade de recursos e alterando a realidade para causar doenças nas pessoas. O Escritor 3 é um humano que teve contato com a lâmina universal, uma arma que consegue alterar a realidade em qualquer canto do universo ou hiperverso. Ele partiu em uma jornada contra a defesa cósmica para conseguir o segundo pedaço da arma, a lâmina extraversal e completar a lâmina metaversal. No processo, ele inicia a Guerra Sombria que culmina na morte dele mesmo e grande parte da defesa cósmica. Lúcia Prime Uma marinheira com poderes de manipulação de papel. Lúcia é uma garota extremamente amigável que nunca leva nenhuma ofensa a sério. Ela costuma ser gentil e perdoar as pessoas com facilidade. E já travou lutas contra sua arco inimiga, uma versão alternativa sua que é uma vampira. Fanny Ultrimus e Robot Ultrimus Os Ultrimus são criaturas de espécies diversas espalhadas pelo multiverso. Eles tratam cada versão alternativa de si mesmo como irmãos e como Fanny e Robot o vínculo é ainda mais forte. Fanny é presidente dos Estados Unidos de sua dimensão e tem poderes de clonagem espirituais, de viagem dimensional e manipulação de espelhos. O Robot Ultrimus é uma máquina que consegue facilmente corromper sistemas por meio de um vírus chamado COVID, que foi utilizado para derrotar a inteligência artificial mestre, capanga do Capé Caboval, e manipulá-los ao seu favor. De maneira similar a Ultra-T, mas sem precisar se fundir aos dispositivos. Juntos, eles ajudaram na Guerra Sombria e lutaram contra o escritor. O Zer Ultrimus está separado na lista justamente por ser um aliado próximo do Capé com 1992. Sim, os Ultrimus têm um vínculo forte entre si. Mas Zero passa mais tempo com seu grande amigo do que com os outros Ultrimus. Originalmente um soldado russo, o Zero passou anos estudando a substância da morte. Ao utilizá-la para sobreviver em uma montanha nevada, ele se tornou uma espécie de zumbi. Eventualmente ele teve contato com o Capé com 1992, mas percebendo que o combate era sem sentido, ambos se tornaram grandes amigos e começaram a lutar contra as forças do caos. Isso até o Capé com 1992 se tornar o próprio Deus do caos. Aí eles decidiram que iam combater outros inimigos, e a amizade de ambos continuou forte por anos. Até Capé com 1992 cair na luta contra o criador do multiverso. Agora vamos para as histórias, galera. O multiverso TT tem incontáveis histórias desde sua formação inicial, mas as coisas começaram a ficar realmente cinematográficas a partir do Badpack Contra-Ataca, que é considerado o primeiro mega-evento. Em Badpack Contra-Ataca, a história começa com o Badpack sendo visitado pelo O Escritor. Ambos formam uma espécie de aliança em que o Badpack ganha o poder de transitar por dimensões. No meu tempo, o Badpack visita vários universos, entendendo como funciona a dinâmica do multiverso TT. Até descobri que na cidadela há uma fonte de poder quase que infinita dentro dos artefatos que são armazenados em seu bunker. Ele visita a frota espacial de Capeco City, que servia até então de abrigo para incontáveis vilões do multiverso. E após provar que é infinitamente mais poderoso que qualquer vilão ali presente, o Badpack se torna uma espécie de rei dos valentões, ganhando um exército para si digno de invadir a cidadela com força total. Enquanto isso, no lado dos heróis, o Midar 2 sente a perturbação no multiverso que esse grande poder de Badpack traz e investiga. Após entender a gravidade da situação, ele reúne os guerreiros dimensionais que apareceram em suas próprias histórias e forma a defesa cósmica. Em seguida, eles se dividem em três equipes. A primeira equipe fica encarregada de atacar o Badpack na dimensão em que ele está no momento. E o Badpack derrota a primeira equipe e deixa eles presos nessa dimensão. A desativar a tecnologia da defesa cósmica com o poder da sua manopla. A segunda equipe fica encarregada de fazer a defesa nas naves espaciais que estão arredondando a cidadela. Após múltiplas viagens temporais, o Badpack consegue furar o bloqueio e o cerco a cidadela começa. A terceira equipe fica na frente do bunker para defendê-lo. Uma grande batalha ocorre até que Badpack chega até os portões da estrutura que guarda os artefatos. Tentando abrir o portão com a telecinese que ele absorveu ao longo das batalhas, ele percebe que precisa de energia, de um sacrifício mortal para ter forças para abrir o bunker. Noto, no meio da batalha o Capeco Prime usa o Quatro Braços Ultra Supremo. Algo que precisa ficar claro é que no Capital Tricks do Multiverso TT, o design do Quatro Braços Ultra Supremo é o design do Quatro Braços Supremo do Heise Greymon. O Badpack mata um dos membros da defesa cósmica, a Felicia, e com isso enfurece Peter Emo, o mago de milhares de anos do lado dos heróis. O Peter então faz um feitiço mortal e irreversível que canaliza toda a energia próxima ao seu corpo e usa esse poder para vaporizar o Badpack. Em suas últimas palavras, o Peter avisa que a Guerra Sombria acaba de começar. Não conseguindo resistir ao poder imenso, o corpo de Peter explode e a defesa cósmica tem duas semanas para se preparar. Em Guerra Sombria, tudo começa num dia comum num bar na cidadela. Com sua tecnologia avançada, a cidade consegue se recuperar da invasão do Badpack com meras duas semanas após a batalha. Uma figura misteriosa roxa entra no bar e começa a conversar com o político no local. Ambos trocam a ideia por um tempo, mas desconfiado, o político vai embora. Assim que o político vai embora, a criatura roxa deixa uma sacola na mesa do bar e se teletransporta para longe. A bomba explode, criando um buraco negro que destrói toda a cidadela e a guerra inicia oficialmente. O Capeco Prime reúne a defesa cósmica e forma-os da situação da cidadela e que outra cidade espacial, a Madruga City, também foi consumida por um buraco negro. A defesa cósmica debate estratégias para combater a ameaça desconhecida, até que o próprio escritor, que destruiu as duas cidadelas matando incontáveis vidas, apareceu no meio da reunião e inicia uma luta. O escritor derrota todos a defesa cósmica, um por um, e o modo de autodefesa do Capital Triggs ativa, enviando a defesa cósmica pelo multiverso. Ao retornar para a dimensão de origem, o escritor sumiu e a defesa cósmica trouxe consigo novos aliados de dimensões diversas. O escritor então envia a defesa cósmica novamente pelo multiverso, pondo-os para enfrentar vilões que escravizou, visando diminuir o número de membros vivos para o enfrentar diretamente. Quando a defesa cósmica retorna vitoriosa pela segunda vez, um confronto direto contra o escritor começa. Explosões, super-socos, rajadas de energia, bola de fogo e até mesmo armas biológicas vão para todos os lados enquanto a Batalha Suprema ocorre. Eventualmente, o Eknonei-20 decide se sacrificar para destruir a lâmina metaversal e o escritor. O escritor sobrevive à explosão, mas o Capeco Prime ativa o modo de autoscrição do Capital Triggs, enquanto Celtron Inc. destrói sua alma, impedindo-o de retornar como vilão. Cinco anos mais tarde, o Capeco Abulf ao enlouquece, ao descobrir que há uma pequena falha no multiverso, para resolver o problema ele busca reiniciar todo o multiverso TT. Com agilidade, os seis deuses conseguem conter o seu poder e ganham tempo para reunir a defesa cósmica. Eles cumprem várias tarefas estabelecidas pelo Capeco Abulf ao enlouquece, então vão de encontro aos seus capangas para abrir caminho até o criador do multiverso. No final dos conflitos, os heróis descobrem que o deus do multiverso é vulnerável a paradoxos, com uma energia da ordem misturada com o caos. Assim, eles usam a fraqueza do inimigo contra ele mesmo e derrotam o Capeco Abulf ao... Para rebalancear o controle do cosmos, eles criam um novo deus supremo e metapotente, o Ouroboros, que atualmente cumpre as funções do Capeco Abulf ao... A próxima história não foi lançada ainda, mas chama-se Crise no Multiverso TT, que está em produção nesse exato momento. Ela vai lançar no mesmo local que as outras foram lançadas, no canal do Capeco ou Multicapeco. Você não vai querer perder, né galera? Então, fiquem ligados lá. Bom galera, e pra vocês não saibam, o Multiverso TT tem um rap feito pelo Iron Magico, pelo Omnigrupo. Então nós vamos reagir a ele agora, nesse exato momento. O link do rap vai estar aí na descrição, tá no canal do Capeco, né? O Multicapeco. Então vamos lá. 1, 2, 10. Vamos lá, idealização do Capeco. Tá meio difícil de ler isso aqui, né? Mas tudo bem. Enfim, a gente sabe, né galera? É a equipe do Iron Magico, né? É só um stop. Olha, o... o Papyrus tá cantando. Olha a Odisseia. Oh, tá legal. Defesa cósmica ali, olha. Nossa, nossa, nossa. É o Midas 2. Olha, o Combinou com o personagem. A voz dele é engrossou. Cidadela destruída. Eu acho umas mais detalhes que eles colocam. Legal, as palavras-chave. Bom demais. É o outro personagem lá. É o que eu falei lá, né? Os irmãos. Tá legal, eu tô escantando. Olha o Friorento agora. Irmãos Outrimos lá no dos irmãos lá. Os irmãos lá. Só os irmãos do escritório, caraca. Eita. Batalha do Friage, olha. O melhor mercenário, né? Caraca, o Supersan. Aí, aqui é o Supersan baseado... Esse Supersan aqui é baseado no Chapulê mesmo, galera. Olha, o sotaque, né? Que massa. Gostei. É o Primo Noor. Eu não sou necrofigeno comum. Forma the one, né? Mas aí, galera. Necrofigeno é baseado no... No... Esse, o Noor. Muito massa. O Primo Noor. Vamos ver, galera. A gente vai falar do Capital Tricks. Universo no meu pulso. Referência. Como sempre, é o Arafo cantando, né? O A... O A... O Celthron. É que eu ainda não conheço muito bem os personagens assim... Decorados, sabe? O nome deles. O poder dela, né? De... Fazer uns desenhos lá, né? Aí é o Back, né? Back Prime Gosto do exame, ele é muito legal, cara Missões Reunidas Pra Lutar Missões Reunidas Pra Lutar Ah, eu sabia que ele fala da entidade Aí, ó, os poderes que eu falei lá Aí é a Celtron Prime, né? Essa aí é a Prime A outra era a Ink Aí eu acho que é os três aí, né? Falando A Celtron Back e o Efton A É o Efton A Fantasma com a roupa do Brasil É massa, velho Sofre pra mim as almas delineas Que massa Ah, eu falei, né? Que eu tinha... Os poderes lá da nanotecnologia O escritor agora Essas artes também deles É muito massa também, eu acho Eu acho que é uma nova sequência Inclusive na cidadela Pede o pé com o envio Eu acho que é com o dinheiro Então eu destruirei Não aceito nenhum Deus Tá bom demais, né? Eu acho que é Capitão Cruise Ai, eu tenho um Capitão� 3 a destruir Bom, galera, então esse foi o vídeo aí Sobre o Multiverso TT Espero que vocês tenham gostado Das histórias Dos personagens Dos aliens Do rap Que foi feito aí também Foi um rap muito legal Gostei bastante Eu ainda não tinha reagido a ele E vocês tiveram aí O vídeo mais o react Juntos em um só vídeo Mas então é isso galera Agradeço aí também ao Alexandre Que fez todos os azars Agradeço aí ao Capeco Por ter disponibilizado Esse conteúdo aqui pro canal Então é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não seja membro Ative o sininho Falou E tchau